e graças te rendemos ó deus graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas pois disseste e de aproveitar o tempo determinado e de julgar retamente vacilem a terra e todos os seus moradores ainda assim eu firmarei as suas colunas digo aos soberbos não sejais arrogantes e aos ímpios não levanteis a vossa força não levanteis altivamente a vossa força nem faleis com insolência contra a rocha porque não é do oriente não é do ocidente nem do deserto que vem o auxílio deus é o juiz a um abate a outro exalta porque na mão do senhor a um cálice cujo vinho espuma cheio de mistura dele dá a bebê só vindo até às escórias todos os ímpios da terra quanto a mim exultarei para sempre salmo de arei louvores ao deus de jacó abaterei as forças dos ímpios mas a força dos justos será exaltada o